Você sempre quis saber como é a estrutura de uma laje, de um piso de steel frame, mas ninguém nunca te mostrou. Você sabe que pode ser treliça, pode ser painel, pode ser perfil, pode ser um monte de coisa. Mas e aí, o que são isso? O que são essas coisas? Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, com obras em todo o Brasil de steel frame. Rá! E hoje eu estou aqui nesse especial, nesse bloco daqui, que é construindo um steel frame e essa é a varanda da Tia Dulce. Pois é, essa é a varanda da Tia Dulce. E aqui eu tenho uma solução muito bacana para vocês, que é simples de ser executada numa obra de steel frame, caso você queira fazer um puxadinho, como é o caso da varanda da minha tia. Então o que acontece? Quando você tem um sistema de piso de steel frame, a gente pode trabalhar com treliças, e se você não sabe o que é treliça, isso aqui é uma treliça. Está vendo? Isso aqui também é uma treliça. Então a gente tem treliça para vica, como é o caso daqui, a gente tem treliça para pilar, como é o caso daqui, e a gente pode usar também treliça para o piso. Nesse caso daqui a gente não vou, a gente usou um sistema mais simples. Então a primeira solução que você tem, que você pode estar utilizando para o seu piso, são as treliças. As treliças elas costumam ser mais altas, ocupar um pouco mais de espaço, gastar um pouco mais de aço, mas, em compensação, elas vêm sem vãos muito grandes. O outro sistema que a gente tem, e te digo, ó, vão grande, menina, eu já fiz vão de laje, com 10 metros, ficou uma super treliça, grandona assim, um negócio louco. Mentira, super não, ela ficou com meio metro, 50 centímetros, e tinha reforços, etc. Caso você tenha vãos menores, o que você pode usar de solução também? Você pode usar de solução os perfis corridos, apoiados, que é o que a gente tem aqui em cima, que é o que a gente chama de sistema de painel de piso. O sistema de painel de piso são perfis que a gente coloca simplesmente apoiados. Nesse caso a gente tem um perfil naquele lado, engastado, porque ele está engastado ali na parede. Vocês estão vendo? A gente tem um perfil de espera, que ele foi chumado com o chumador para bols, e a gente tem os montantes chegando. Isso é o que a gente chama de sistema de painel de piso. Tá certo? E agora um detalhe importante, se você tem um sistema de painel de piso, eu recomendo que você faça até 4, 5 metros, assim, ó, é muita coisa, viu? O cara tem que ser bom de cálculo para estar fazendo. Mas eu acho que 4 metros é um limite. Aqui é 3 metros, vocês estão vendo? Aqui é 3 metros livre, fica legal. Agora, se você começar a passar disso, toma cuidado, a treliça vai ser mais eficiente. E o que a gente tem que é legal quando a gente fala de sistema de painel de piso? Você pode trabalhar com perfil simples, igual é aqui na beiradinha que a gente está fazendo. Você pode trabalhar com perfil duplo, que é costa com costas, igual a gente tem aqui em cima, que a gente está vendo. Você pode trabalhar com tipos diferentes. Você pode trabalhar com ele de caixa, frente com a outra. Tudo vai depender do quê? Do cálculo estrutural que você vai ter. E também do tipo de laje. Se é laje de concreto, laje de painel wall, laje de USB, do que for. Vai depender sempre do cálculo que você vai estar fazendo. Mas é que essa aqui é uma excelente solução, que é bem mais fácil, é bem mais simples de ser executada. E na hora da montagem se torna muito mais veloz. E eu te digo, tudo isso de montagem, tudo isso de estrutura, eu mostro para você, inclusive na minha imersão de steel frame, que acontece dentro de uma fábrica de steel frame no Rio de Janeiro. São 3 dias incríveis. O que eu te falo para você, tudo sobre montagem, tudo sobre projeto, tudo sobre orçamento, tudo sobre execução. Todos os detalhes e soluções diferentes que o sistema tem. São 3 dias incríveis. Eu falo que é uma imersão, não é um simples curso. Porque você fica lá dentro da fábrica comigo, 3 dias, dormindo, comendo, tomando banho separado. Mas é todo mundo junto. E são profissionais de todo o Brasil que vão para lá para discutir, falar e entender mais sobre esse sistema construtivo que é incrível. Se você quiser saber mais sobre a imersão de steel frame, está o link aqui embaixo no descritivo desse vídeo. O que tem também aqui embaixo na descrição desse vídeo? Aquele like bacana. Se você gostou da nossa solução de laje, dos nossos perfis, eu estou achando que está bem legal. O que mais tem? O botãozinho de se inscrever e o sinalzinho de alerta. Porque se você quiser acompanhar todo o especial da Tia Dulce, né? Desse puxadinho que a gente está fazendo aqui na Tia Dulce, eu acho que vale a pena. Continua aqui na playlist e vai assistir os vídeos que tem passo a passo, tintim por tintim para você não perder esse passo a passo incrível que a gente tem. Não deixem de se inscrever, não deixem de botar o alerta. Beijos, olha a curtida. Tchau, tchau.